Polêmica nas redes sociais com o vídeo de um rapaz apanhando de chinelada da mãe que foi quem gravou as imagens. Ela teria castigado o filho por causa de um outro vídeo que mostra o menino e a namorada em situação íntima e que foi postado na internet. O vídeo das chineladas a mulher enviou só para a garota, mas a menina resolveu publicar as imagens. E a discussão passou a ser a forma com que a mãe puniu o filho, até com razão não fosse a violência. É isso que você acha bonito? Ah, abaixa essa mão. Chineladas e muitas broncas. Você é muito homem para filmar uma menina numa situação? Ela só a boca, não quer saber se você mandou. Babaca! É isso que você é! O vídeo que rodou a internet nos últimos dias foi feito por uma mãe. O filho dela teve imagens íntimas circulando pelas redes sociais. O caso repercutiu de maneira assustadora. Em minutos, já haviam piadas envolvendo a surra que o adolescente de 15 anos levou, espalhadas em páginas virtuais. A mãe também usou a internet para se explicar. Não pedi ninguém para espalhar isso. Bati para ele aprender a lição. E enviei para que ela, a ex-namorada dele, visse que minha parte eu fiz. O caso é mais um que retrata o quanto a exposição excessiva no mundo virtual tem se tornado algo recorrente. Mas o que também gerou questionamentos foi a forma que a mãe corrigiu o filho. Nas ruas, a maioria das pessoas se posicionou contra o uso da força para educar. A educação vem de berço. Não é a base de espancar, bater na criança que vai consertar ela para a vida inteira. Acho que não justificava ele ter sido repreendido dessa forma. Acho que tudo é a base de conversa mesmo. Outros também desaprovaram a atitude da mãe em ter filmado a punição. Eu acho que ela não tinha que ter filmado, acho que ela tinha que ter corrigido em casa só ela e ele. Hoje tem que tentar se privar melhor, né? Em relação a tudo, a rede social, a internet, mensagens, essas coisas. Mas a atitude foi super errada. Esta psicóloga analisou toda a história como um grande erro e foi firme ao dizer que as chineladas não foram a melhor opção. A humilhação, como ela fez com o filho dela, não educa ninguém. Ela humilhou o filho dela. E pior do que bater, foram as palavras que ela usou com o filho dela. Você é um babaca, você é um babaca. E repetia isso insistentemente. A força da palavra na educação de um filho, isso pode ter consequências, assim, desastrosas. Na educação, eu costumo dizer que a gente tem que condenar o pecado, não o pecador. E nisso ela errou muito. Babaca! É isso que você é!